E esse tinha que dar. E desde essa época, você fazia conteúdo? Você já postava bastante? Eu comecei a faculdade junto com os meus conteúdos, em 2015. E aí, conte, como é que era? Só que aí eu fazia vídeos de outra... Tinha humor, mas eram vídeos maiores. E aí eu contava sobre as minhas vivências, algumas situações que eu passei de preconceito, né, de capacitismo. E assim, foi crescendo muito o público. Porém, ao mesmo tempo, eu gostava, mas faltava alguma coisa. Eu ainda queria fazer mais humor, ainda. Queria colocar mais humor. Isso era no YouTube? Isso, no YouTube. Tá. E aí eu comecei lá. Depois eu participei da Paralimpíada, em 2016, como dançarina. Que legal! Eu não sabia! Foi babado. Na abertura? Sim, no Rio de Janeiro, na abertura. Gente, o que 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 tentou? Abri a alas, a boca ela tá passando. Eu fui uma das... Eu era a única... Eles chamam de muletante, por conta da muleta. Eu era a única de muleta. E a menor, né? Isso não faz... Isso não é novidade pra ninguém. A pequena... A pequena a louca. Pequena, já fazia de usar o...